Olá pessoal, hoje eu vou apresentar qual é a minha visão de Prodops, qual é o objetivo desse canal e todo o conteúdo que a gente está disponibilizando aqui. Então, qual é a estratégia de desenvolver guiado pela produção? Logo a fazer a introdução. Bom, a minha visão de Prodops é fazer o desenvolvimento, seja de um novo produto, uma modernização, uma migração, sempre guiado pela produção. Então, tudo que a gente vai falar aqui é com um olhar muito de como esse código vai para a produção e como ele vive em produção. Porque somente código em produção é um código que importa para o cliente final. O cliente não contrata fase de desenvolvimento, não contrata o seu processo de desenvolvimento. Ele contrata serviço e o que ele quer é utilizar esse serviço em produção. Todo o resto é descartado. Mas aí, onde é que está o inimigo do desenvolvimento de software desde o início dos tempos? Se vocês pegarem toda a literatura dos últimos 20, 30 anos, lá atrás já estava muito bem definido quais eram as disciplinas e as fases que a gente precisava para construir e empregar um produto digital. O que a gente não conseguia fazer, apesar de renomearmos algumas delas, era dizer exatamente uma previsibilidade do esforço necessário para desenvolver cada uma dessas disciplinas. O que é que acontecia lá atrás? Os testes eram a primeira coisa que eram jogadas fora, porque a gente estava sempre em atraso, o projeto sempre precisava ir para a produção e já estava atrasado. E aí, a coisa mais fácil de descartar são os testes. E se você não testa, você está errado em todas as metodologias, inclusive cascata. Então, era um programa muito sério. Lá atrás, há um pouco mais de 20 anos, o Kent Beck lançou um livro ali propondo desenvolver esse guiado por testes. O que é que ele propõe? Trazer os testes para frente, para você começar a equilibrar a entrega da cobertura de testes no seu código. E isso trouxe vários outros benefícios, como trabalhar coesão, acoplamento, enfim, você conseguir entregar um software com melhor qualidade. Ele chamou aquilo de desenvolvimento guiado por testes. E aquilo, para ele, e ele escreveu isso, era o gerenciamento do medo durante a programação. Porque sempre que você mexe alguma parte do seu código, você não sabe o que você introduziu por causa daquela mudança, se você não tem uma boa cobertura. Ele falava em cinco valores ali do XP na metodologia que ele desenvolveu. E isso resolvia um dos valores, que era dar coragem ao time de fazer qualquer mudança, o mais rápido que fosse, e você ter uma precisão do que você introduziu de mudança na sua aplicação e não entregar um bug ou alguma não conformidade em produção. Só que testes é uma das pequenas disciplinas, do volume completo, de coisas extremamente necessárias, que você também é obrigado a fazer para entregar um software de qualidade. Então, pouco mais de 15 anos atrás, eu pensei o seguinte, e se eu torcer o deploy, que é uma das partes que mais me dá trabalho, eu deixo para o final, e quando chega no final, eu tenho que praticamente reescrever uma aplicação inteira, porque eu gastava três meses, seis meses, para colocar uma aplicação que, teoricamente, já estava pronta no ar. E quando eu colocava, eu tinha que reescrever muito do código para ajustar o ambiente. Então, a cada teste de estresse, por exemplo, a gente tinha que reescrever muito sobre aquela aplicação que estava tentando colocar no ar para ter uma necessidade de negócio. Então, quando eu trouxe o deployment para frente, eu tive, praticamente, utilizando também as mesmas técnicas que eu tinha no desenvolvimento guiado a testes, eu trouxe vários benefícios juntos, porque eu consegui equilibrar durante todas as interações o que era necessário para colocar de infraestrutura, para colocar de ambiente, então, infra como código, já falando nos tempos atuais. Então, eu consegui trazer esse mesmo benefício e amplificar o resultado daqueles valores. Então, eu conseguia já trabalhar tocando nos cinco valores do que o XP pregava, e até essa estratégia de deploy first fazia muito sentido. Só que faltava alguma coisa. Não dá para você fazer, principalmente em imigração e modernização, tudo ao mesmo tempo. Você tem que escolher aquilo que é mais importante. O cliente pede laranja e você quer entregar mamão, banana e laranja, sendo que tem coisas que são muito mais importantes e coisas muito triviais. Então, eu precisava começar a medir aquilo. Ao longo do tempo, surgiu um conceito de observabilidade, observability, que é um guarda-chuva de várias práticas que a gente já tinha, de availability, de monitoramento, etc. E trazendo isso para frente, até antes do deploy, eu já consigo identificar quem que eu vou trabalhar na estratégia do deploy first. E aí, eu consigo, com esse conjunto agora, equilibrar muito mais, trabalhando no princípio de Pareto, até no meu Pareto, no 50, uma atividade que representa 50% de esforço, eu consigo entregar valor muito mais rápido nas minhas interações, chegando ao ponto de começar a montar ali um formato de continuous discovery, junto com continuous delivery, realmente próximo da literatura, próximo do by the book. Então, eu complementei essa visão de prodops, trazendo a observabilidade, deploy first, e aí eu tenho agora um guarda-chuva completo e uma abordagem de guiar o desenvolvimento, ou a modernização, ou a evolução daquela aplicação. Dessa forma, os times que trabalham nessa abordagem, equilibrando esse esforço, eles conseguem se tornar muito mais próximo ao que a gente chama hoje de squad, ou times multidisciplinares, que era um conceito que já se falava 20, 30 anos atrás, e se afasta um pouco mais de todos os prejuízos de você trabalhar num time ali, que não consegue conhecer o todo o que está acontecendo na vida da aplicação, entendendo que a maior parte do ciclo de vida da sua aplicação acontece quando ele está em produção, não é quando ele está em desenvolvimento. Em teoria, o software deveria durar muito tempo em produção antes dele ser substituído ou desligado. Existem softwares que estão há 30 anos no ar, e depois que ele vai para a produção, é a maior parte do ciclo de vida dele, é quando mais fica complexo, e é quando mais você precisa ser muito mais ágil, ser muito mais efetivo. Então, o que é o Prodops para mim? Se você pega aqui a literatura clássica de desenvolvimento de produtos digitais, divide ali em continuous discovery e práticas de continuous delivery. Para a engenharia, continuous delivery tem outro significado, um pouco mais diferente do que na literatura de produto. O Prodops aqui, a gente equilibra o que é de observability, delivery de engenharia, trazendo isso para frente e trazendo o mesmo peso do continuous discovery, e fazendo um ciclo contínuo e completo. Basicamente, isso é o Prodops. Daí eu trago para vocês, apresento para vocês, um conjunto de métricas mínimas que cobrem todo o circuito. Nenhuma invenção aqui, mas todas as fases que eu preciso entregar o meu software, e eu consigo acompanhar o todo e ver com precisão cada serviço, qual a importância dele, quais são os números que ele traz, qual é o ciclo de vida que ele necessita, e aonde eu preciso atacar e equilibrar também esforço de desenvolvimento, junto com o momento de negócio daquele produto. Se a empresa, e inclusive da empresa, se a empresa está no scale-up, se a empresa está num momento muito early stage, enfim, a gente consegue trazer ali um conjunto de funcionalidades muito precisas em cima dessas métricas de observability no ciclo completo da aplicação. Acompanhe o canal, traz os seus colegas de trabalho, traz os seus amigos. Nos próximos vídeos eu vou contar como é a minha abordagem, seja na visão de um angelista, na visão de uma pessoa de produto, no time de desenvolvimento, tech lead, enfim. Quais são as práticas, quais são as estratégias, quais são os artefatos que eu faço e que eu utilizo, trazendo essa abordagem de observability e deploy para frente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.